Vamos voltar a falar de Flamengo, galera. Mengão, finalista de tudo, né? Se Deus quiser, do Mundial de Clube Estadinho. Ah, nem falam. Chega 2023, mas não chega a essas finais aí. Não chegam a essas finais, né? Ah, uma coisa interessante. A Copa do Brasil e o Mundial é o único título que falta para essa geração conquistar. Ainda não conquistamos. É verdade. Então, estou muito empolgado. Óbvio que quero preferência, Libertadores, para disputar o Mundial. Claro. Mas quero muito ganhar a Copa do Brasil para essa galera. Já imaginou o Vinícius Júnior jogando? 60 milhões de premiação para o campeão. É. Imagina. Além da grana, né? Já imaginou o Rafa, o Rogério, o Vinícius Júnior jogando contra o Flamengo? Ah, com certeza ali, né? Muito contento de meter-lhe gol. Meter-lhe gol contra, né? Contra. Porque, pô, lá em São Gonçalo, todo mundo é rubo-nego, né, pô? Imagina se eu meto gol em cima do Flamengo. Tá maluco, pô? É gol de cria. Vai lá, Vinícius Júnior. Muito bom, muito bom. Como é que é? Meter-lhe gol. Meter-lhe gol, né? Meter-lhe gol. Meter-lhe gol. Sempre, sempre lá responsabilitar. De acelerar o melhor possível, né? Para o Flamengo vencer e estou muito contento, muito contento. Mas olha só. Porra, boa demais, mano. Dá para o Landim contratar o Vinícius Júnior novamente? É, vamos lá. Ô, Vila Franca, vamos dizer assim, né? Pô, saudações jubro-negras a todos aí. Quer dizer. Galera aí, quer dizer, é, vamos trabalhar direitinho aí, né? Deixar o Vinícius de fora, né? Tomara que tenha um clássico decisivo que os caras nem levem os principais lá para o Mundial. Mas vamos ganhar Libertadores? Vamos? Vamos ganhar primeiro aí. Vai tirar aquele cochilo no ônibus depois, não? É, é. Um cochilinho, pô. Deu uma cochilada no ônibus, né? Pô, eu estava ouvindo o Led Zeppelin, pô. Estava aqui tranquilão com o meu fone. Foi aquele fone bluetooth, né, pô. Acharam que eu estava dormindo, né? Sem fim, pô. Exatamente. Acharam que eu estava dormindo aí. Mas não estava não, pô. O homem não dorme. Não dorme. Rapaziada, deixa o like se você está curtindo a resenha aqui com o Felipe Ruggeri. Deixa o seu like. O homem é um fenômeno do humor, né, cara? E grande rubro-negro. Eu tenho uma pergunta interessante para fazer para o Ruggeri. Não sei se você tinha alguma coisa engatilhada aí, mas eu tenho. Ruggeri no início desse ano, né? A gente sabe como começou o ano do Flamengo. Falamos de muitas alegrias. Vamos falar de uma fase ruim, faz parte da história desse ano, fazer o quê? Começamos o ano de uma forma muito ruim. Isso foi até ali junho, né? Que foi quando chegou o Dorival Júnior, aquele jogo contra o Inter. Mas antes disso, o Flamengo contratou o Paulo Souza na virada de... Dorival Júnior, né? Junho, exatamente. Contratou o Paulo Souza na virada, né? De 21 para 22. Depois de tudo que é aquilo que aconteceu, vem JJ de novo e... Isso daí já deu um problema danado. Já veio meio que complicado a situação. E você foi um dos caras que mais apanhou, né? Porque defendi... Defensor de Paulo Souza. Passador de pano, pô. Pode falar aí, pô. Eu não viro aí, pô. Ele era o maior passador de pano. O maior defensor do Paulo Souza. Eu entendia que não era isso. Porque eu tinha uma opinião parecida com a dele. Ou até igual a dele. Que, na verdade, ele é que vai falar. Mas a minha opinião era. Se ele tiver... Eu acho que a opinião dele era igual. Não, não, tá beleza. Tá beleza. Era o seguinte... Os românticos. Exatamente. Podia fazer o quadril. Eu falava os de velas. É, exatamente. Só não pagar a lua. É, pagar a lua. É, exatamente. Ele apanhava muito na internet, nas lives. Porque ele... Não é que ele era um defensor do Paulo Souza. Mas isso ele vai explicar. É porque ele defendia essa... Não troca de técnicos a todo momento. Perdeu dois, três jogos seguidos. Troca de técnicos. E ele defendia a permanência pra ver se a coisa engatava. Como é que foi, Felipe? Aquela época foi difícil, hein? Não só do Paulo Souza, mas com o Domi, com o Rogério Ceni. Acho que com o Renato foi o que eu menos queria, a continuidade ali. Beleza, porque tava indo pra final da Libertadores. O Domi teve um momento ali de doze jogos invictos. Você não pode simplesmente achar que tá uma porcaria com doze jogos invictos. Beleza, poderia jogar mais. Acho que o Flamengo... O buraco sempre pra mim foi mais embaixo. Não era só o treinador. Eu gosto sempre de dividir a responsabilidade, assim. Não é só o treinador que perde. Quando o time ganha, não são só os jogadores que ganham. É a equipe, cara. Pô, é uma comissão técnica. É a parte fisiológica, preparação física, DM. É um todo. É um todo, cara. É um clube, né? É um clube e uma equipe. Não é isso que é equipe, que se fala equipe. Então, eu achava que... Eu acho ainda que a continuidade do trabalho e a permanência é sempre melhor. Mas eu acho que o Flamengo... O tempo é outro. O Flamengo não tem esse tempo mais, entendeu? Eu já entendi também que é ilusão achar que vai dar certo depois de dois meses. Porque no segundo jogo já estão achando ruim. E aí você já vem com essa energia negativa desde o segundo, terceiro jogo que não vai bem. E aí não tem muito como você convencer as pessoas que uma hora vai dar certo, sabe? Eu acho que o Paulo Souza, desses todos, foi o pior. Realmente, pra mim, foi o pior dos treinadores pós Jorge Jesus. E acho que desandou mesmo no jogo da Supercopa contra o Atlético Mineiro. Cara, o Flamengo jogou bem. Que nos 90 minutos foi um jogaço. Foi um jogaço. Foi um ótimo jogo. O Flamengo jogou bem. Teve força pra virar o jogo. Tomou um gol quando estava melhor na partida. O Flamengo jogou melhor o jogo inteiro. Finalzinho ali dos últimos 10 minutos, o Atlético tentou dar uma pressãozinha. Conseguiu empatar o jogo. E foi pro pênalti. Pros pênaltis. O Flamengo teve 4 match points pra vencer. Os jogadores tiveram 4 match points. São 4 pênaltis pra ser campeão. 4. Bateu 1, perdeu. Bateu, perdeu. Bateu, perdeu. Bateu, perdeu. Aí, óbvio, o Paulo Souza leva essa culpa aí pra casa. Eu acho que ali desandou o trabalho. Porque português é sincero. O estilo português é... Você fala na cara assim. E às vezes nem é isso muito o que o cara quer dizer. Mas eles se comunicando entre eles é uma coisa. Mas o brasileiro às vezes não entende muito bem a cultura. Tem um melindre muito grande aqui. E você comandar esses caras aí, os jogadores. Não deve ser fácil. Você lidar com ego, com estrelismo, com coisas boas também. Acabem 11 em campo, né? É, exato. E era um momento de influência muito maior de algumas figuras que hoje estão meio que escanteadas, como o Diego Alves. Também, também. O de Ferribas, etc. Com certeza. E o Paulo Souza, ele tentou fazer isso, né? O Paulo Souza, o Diego Alves quase não jogou. O Hugo virou titular absoluto. O Hugo virou titular. O Diego jogava pouco. O Felipe Luiz sempre bem. Pra mim, sempre bem. Desses todos. Pra mim, tem que inclusive renovar o contrato. Renova com o Felipe Luiz. Sim, com certeza. Geração 85, Renova. O Felipe Luiz, só. Só o Felipe Luiz pra mim. Exato, exato. O Diego já se fechou com a Globo, tá tudo certo. Mas, enfim. Aí, eu acho assim, eu acho que depois daquele jogo contra o Atlético Mineiro, deve ter rolado um desentendimento maior no vestiário. O Paulo Souza pode ter sido um pouco mais áspero ali numa discussão ou outra. Porque, pô, os jogadores perderam quatro pênaltis, cara. Um seguido do outro, era pra ser campeão. Se o Flamengo é campeão ali, eu acho que o trabalho poderia ter uma, não sei, uma continuidade, mas assim, uma duração um pouco maior. Mas, a Males que vem pra bem, o rei sempre viu o lado positivo da coisa. Dali não funcionou mais. Eu acho que a gente trocou. Eu sempre acho que troca no momento que tem que trocar. Eu acho que a diretoria tomou as atitudes certas, sabe? Porque você também não pode sair achando que em dois meses tá uma porcaria e tem que trocar. Você precisa dar um tempo. Deixa o cara trabalhar um pouco, pelo menos, sabe? Então, Twitter, rede social, enfim, muita coisa potencializa, às vezes, a insatisfação com o clube, sabe? E as pessoas, às vezes, são mal educadas e passam um pouco do ponto isso. E aí vai gerando em cadeia que vira uma coisa insustentável. E foi assim com o Sene. Eu não teria tirado o Sene. Mas, pô, vazou áudio fazendo isso. Inclusive, um abraço, um grande abraço, Roberto Drummond, um grande amigo meu. É um dos maiores que a gente teve aí. E o Drummond, que era o, como é que era, de scout, né? Era alguma coisa de scout do Flamengo, né? De logística, não. De analista, analista de desempenho. Analista de desempenho, de scout. E aí vazou o áudio dele, né? Ele é muito amigo de um amigo meu, de um irmão meu, que a gente sempre vai junto para o Maracanã. E aí, depois que vazou o áudio dele e tudo aconteceu, ele falou, caraca, minha vida foi demitida. A vida dele meio que mudou completamente. Mas chegou um momento que ele começou a tirar onda, a tirar sarro disso mesmo, sabe? Porque ele próprio recebia as figurinhas dele, Roberto Drummond, eterno. Aí, bandeirão do Roberto Drummond, agradeço a este homem e tal. Que o Rogério Sene tinha saído. Então, ele começou a brincar com essa situação também. Foi engraçado, né? Ali, quando vazou o áudio, aí você não tinha mais como sustentar o cara. Fica insustentável, né? É, fica insustentável. No caso do Paulo Souza, hoje é muito fácil a gente olhar para trás e falar, pô, teria demitido um pouquinho antes e tal. Mas na época... É difícil, cara. É uma atitude... É você aceitar que... Para a diretoria, é complicado você aceitar que errou, né? Você fala, erramos, vamos demitir. Mais uma multa que você tem que pagar. Vai contratar quem? São sempre as mesmas questões. Quem que eu vou contratar? A multa que eu vou ter que pagar. Os profissionais que vão sair daqui, a gente vai ter que arrumar novas pessoas de comissão. Não sei se uma galera de comissão fixa ali, permanente do Flamengo, para não acontecer como aconteceu com o Jesus, que saiu e deixou o clube ali. Para não ficar na mão, né? Para não ficar na mão completamente do treinador. E, enfim, eu defendi a permanência do trabalho, assim como eu defendo a permanência do Dorival também, para o próximo ano. Acho que tem que renovar com ele. Já acha que tem que renovar? Hoje você já acha que dá para renovar? Não, eu esperaria as finais, claro. Esperaria as finais. Porque o torcedor rubro-negro é passional demais. Então a gente precisa ver como o time vai se portar nas finais. Mas eu realmente acredito nas duas vitórias, nos dois títulos, bem, Flamengo jogando bem. O sofrimento faz parte ali, mas eu não quero um sofrimento não. Eu queria que ele se fosse um 3x0 no Atlântico Paranaense, estava muito bom, entendeu? Eu também. O Corinthians vence lá, ou então um empate lá no Corinthians, aí aqui no Maracanã faz 2x0, bem. Eu queria uma vitória mais tranquila, porque aqui no 2019, aquilo lá, cara, é para você contar aí para as próximas gerações. Aqui não vai acontecer de novo. Eu quero um exagero, eu quero uma maluquice, eu quero um jogo histórico, tipo o 5x0. Ainda não teve esse jogo nessa temporada de 2022. Beleza, teve o 7x1 no Tolima, que é a Flamengo e tal, foi irado. Mas acho que numa decisão contra um Corinthians, seria sensacional. Acho que falta isso para essa temporada, esse jogo inesquecível. Um 5x1, né, para marcar ainda mais. Por exemplo, o Atlético Mineiro, o jogo que o Maracanã virou inferno e tal, a festa do cacete, foi histórico, mas foi um 2x0. Se fosse 4x0 e tal, seria algo mais desmoralizante, porque seria mais histórico. E o peso da final é muito maior também. Você mete um 5x0 na final. 1x0, para mim, já está ótimo. Eu acho que ser campeão já está de muito bom tamanho.